Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma tag super especial que é a tag os melhores do ano nem dá pra acreditar que o ano já acabou, passou super rápido todo ano a gente fala isso né, mas passou super rápido então hoje eu tô aqui com essa tag super legal que tem várias perguntas sobre os melhores produtos do ano então na verdade a tag tem 20 perguntas mas eu dei uma modificada na tag e vou responder somente 14 perguntas porque tem algumas perguntas que não são relacionadas a produtos são relacionadas a outras coisas e eu quero fazer a tag só relacionada aos melhores produtos do ano mas então vamos lá, vamos começar a tag Então vamos lá, número 1, melhor hidratante facial e corporal então o melhor hidratante facial foi esse aqui da Clinique esse hidratante é muito bom, eu mostrei em vários vídeos pra vocês e eu uso o creme, tem o gel e tem o creme meu creme favorito sem dúvidas foi esse, o facial e o corporal na verdade eu tive vários cremes corporais que eu amei durante esse ano de 2014 alguns já acabaram, mas o meu favorito do momento é esse aqui que é um da Victoria's Secret, é o Dream of Kisses esse é de champanhe e maçã então ficou eleito como o favorito de 2014 melhor protetor solar então o melhor protetor solar facial esse aqui da ROC, o Minesol com um fator de proteção solar 30 ele tem proteção UVA e UVB e deixa a pele super sequinha também já falei dele em outros vídeos e é o melhor protetor solar facial do mundo não trocam ele por nada e o melhor protetor solar corporal é esse aqui da Australian Gold que na verdade ele é um bronzeador só que ele tem fator de proteção solar 15 que é o fator que eu gosto, que é o fator que eu sempre uso então esse aqui, gente, ele deixa a pele super sequinha deixa a pele bem cheirosa melhor base e corretivo melhor base, MAC Studio Fix a INC15 que é a cor super adequada pra minha pele e o melhor corretivo é esse aqui da Clinique que é o Even Better Concealer que ele é um corretivo assim em pasta, ó você tem que pegar com um pincelzinho mas gente, isso aqui cobre tudo quatro, o melhor primer então eu separei um primer facial que é esse aqui, o Magic Perfect em Base da L'Oreal ele é um primer assim, ó também tipo numa pasta, ó você tem que pegar ele com um pincelzinho e você aplica ele somente nas regiões mais insistadas então eu gosto de aplicar no nariz aqui na zona T eu gosto de aplicar um pouquinho aqui abaixo dos olhos gente, ele deixa a pele super aveludada isso aqui é maravilhoso melhor marca de sombras ou paleta então, eu separei duas porque eu não consegui escolher essa uma separei aqui essa da MAC que é a Brown Lux que é essa paletinha aqui, ó ela vem com cinco cores e são as minhas cores favoritas que é o tom de marrom, dourado então é aquela paleta perfeita pra carregar em viagem, olha é muito boa, gente as sombras são super pigmentadas super macias então é assim, a paleta perfeita já tá fazendo buraco aqui na sombra marrom de tanto que eu usei e a outra paleta favorita que na verdade essa paleta eu acabei de ganhar eu ganhei ela de Natal do Felipe mas ela já entrou pros meus favoritos de 2014 pode isso? é porque era a paleta que eu queria muito em 2014 tipo, eu passei o ano desejando a paleta e aí eu ganhei ela de Natal do Felipe e já entrou que é a Naked 3 e gente, essa paleta é tudo de bom as cores dela são lindas não tenho o que falar dessa paleta a qualidade é excelente as sombras são super macias super pigmentadas as cores são lindíssimas então é aquela paleta que você consegue fazer aquela maquiagem básica pro dia a dia consegue fazer aquela maquiagem pesada também é uma paleta legal pra carregar em viagem a embalagem é boa pra carregar em viagem na nécessaire, na mala 6. Melhor delineador o melhor delineador desse ano foi esse aqui da MAC o delineador em gel ele é aquele delineador básico pretinho em gel mas é o melhor que tem tá quase acabando o meu já tem que comprar outro pro ano de 2015 7. Melhor máscara melhor máscara de cílios foi essa aqui da MAC essa aqui é a Hot and Out to Black Lash que ela vem assim, ó gente com duas maneiras de aplicador na verdade um aplicador só mas se você abre aqui vem com mais máscara de cílios então os cílios ficam mais pesados e se você abre aqui na parte de cima vem com menos produto então ficam os cílios mais leves mais dia a dia então assim, perfeita essa máscara amei ela quando acabar com certeza vou comprar outra porque é muito boa Melhor blush e bronzer o melhor blush foi esse aqui da Clinique que é esse rosinha aqui que eu sempre uso ele nos vídeos, olha esse aqui é a cor 110 lindo e o melhor bronzer foi esse aqui da New York Color que é muito bom esse bronzer porque ele não é muito forte então não é aquela chinelada na cara, sabe você passa assim com aquela coisa na cara então ele é um bronzer mais fraquinho assim, aí você conforme você quer deixar ele mais forte você vai aplicando, aplicando então é muito bom esse bronzer aqui o preço dele é bem bacana melhor batom gloss, balm então gloss eu não gosto muito então eu nem separei assim, não tive um favorito nesse ano porque eu quase não uso então daí eu separei dois batons um deles é esse aqui da MAC ele é o Love Goddess que gente esse batom é tudo na vida ele é um vermelho olha, mais escuro dependendo da luz fica meio rosa pink dependendo da luz fica meio vermelho sei lá é uma cor linda e gente, esse batom aqui passou na boca ele colou não sai mais não sai por nada na vida e sempre que eu uso todo mundo pergunta que batom é porque realmente ele é lindo agora eu tô poupando ele porque tá quase no fim tô guardando ele até eu achar outro desse aqui mas então é o Love Goddess e outro batom que eu amei nesse ano de 2014 é esse aqui da Chanel é a cor 42 que é esse rosa lindo maravilhoso muito lindo esse batom então os dois favoritos do ano e aí eu separei um balm, um lip balm que é esse aqui da Maybelline o Baby Lips separei esse rosinha que é o meu favorito sem dúvidas ele deixa uma cor linda nos lábios um rosinha assim fraquinho hidrata bastante os lábios eu tenho a coleção completa gente, eu tenho todos eu sou a louca da lip balm então eu comprei todos mas o meu favorito continua sendo esse rosa continua sendo porque eu já falei em outro vídeo e ele era o meu favorito então continua sendo o rosa o meu favorito e gente o cheirinho é muito bom 10 melhor produto para o cabelo sem dúvidas o melhor produto para o cabelo é essa máscara aqui da Moroccan Oil essa aqui é a Repair que é a máscara de reparação gente, isso aqui é tudo na vida meu cabelo todo mundo sabe né, que passou por aquela coisa aquele dano então ele fica meio seco ele é sempre com aspecto mais seco então tem que cuidar bastante dele usar os produtos que recuperem ele assim, que hidratem bastante e essa máscara me ajudou muito eu nunca usei na minha vida eu acho uma máscara tão boa quanto essa então muito boa sem dúvidas a eleita melhor de 2014 e quando acabar vou comprar outra porque é muito bom mesmo e deixa um cheiro muito bom no cabelo melhor perfume melhor perfume é o Chanel Chance já falei também em outros vídeos já falei no blog do meu amor por esse perfume gente, isso aqui é muito bom ele tem um cheirinho assim ele não é um cheiro muito forte mas também não é aquele perfume que passa despercebido é o perfume que quando eu uso todo mundo pergunta que perfume que eu estou usando porque ele é um perfume diferente ele é um perfume assim, chique um perfume rico sabe é delicioso esse perfume ele está quase no fim tem que comprar outro dele melhor esmalte melhor esmalte eu separei dois aqui na verdade eu vou falar da melhor marca de esmalte que pra mim nesse ano foi a OP os esmaltes são maravilhosos a duração é excelente as cores são diferentes são bonitas então eu separei dois aqui que eu amo que são esses dois aqui que são da linha do Brasil que é aquela coleção especial pro Brasil então esse aqui esse aqui é muito lindo gente esse aqui é o Live Love Carnaval e esse amarelo é o I Just Can't Copacabana então assim o amarelo muita gente pode pensar nossa um amarelo mas gente ele fica lindo na unha ele fica diferente é um amarelo fora do comum assim é um amarelo muito lindo muito diferente esse aqui fica lindíssimo também melhor demaquilante então o melhor demaquilante são essas toalhinhas demaquilantes da Neutrodina da Deep Clean essas toalhinhas são ótimas ótimas são facilitam a vida da gente de um jeito assim incrível porque é fácil de carregar dá pra carregar na bolsa retiram facilmente a maquiagem tem um cheirinho gostoso então assim é praticidade da vida isso aqui não largo mais essas toalhinhas e as melhores que eu já usei foram essas aqui da Neutrodina sem dúvidas e 14 e última pergunta melhor esfoliante eu não tô com o meu esfoliante aqui eu esqueci em lajes e eu tô aqui na casa dos meus pais mas o melhor esfoliante desse ano foi o esfoliante da Clinique é um esfoliante básico da Clinique que é o esfoliante pro rosto mas não tá aqui comigo então é isso meninas esses foram os meus produtos favoritos de 2014 foram esses os eleitos os melhores produtos de 2014 espero que vocês tenham gostado espero que tenham gostado do vídeo um beijão e até o próximo vídeo tchau